A APAI de Londrina realiza hoje e amanhã um fórum estadual para discutir o envelhecimento dos alunos atendidos pela entidade. O vice-governador do Paraná e secretário estadual da Educação, Flávio Arnes, participou da abertura. Flávio Arnes foi recebido por alunos e coordenadores da unidade, que acabou de completar 50 anos de história. Segundo ele, já há investimentos neste setor de educação. Um dos avanços foi a aprovação da lei, todos iguais pela educação, no ano passado. Já é uma lei, é o único estado que tem uma lei nesse sentido, em que a pessoa com deficiência, ela estude em que colégio, em que escola estudar, ela tem os mesmos direitos da pessoa sem deficiência. Carteira, mesa, armário, merenda, transporte, reforma, ampliação, construção, para não haver discriminação. A APAI de Londrina atende hoje 330 alunos em dois turnos. Crianças, adolescentes, jovens e adultos de 0 a 50 anos de idade. Educação infantil, fundamental e profissional, é uma porta que se abre para um futuro promissor de cada um aqui. Longe de preconceitos e muito mais perto do conceito social. É um trabalho que dá frutos. Desde o final de 2010, a instituição está sob intervenção. Por conta de dívidas e salários atrasados, a APAI ainda deve para a prefeitura. Mas muita coisa ainda precisa ser feita para as APAIs do estado do Paraná. O foco seriam políticas públicas voltadas para essas pessoas especiais que estão envelhecendo. Muitas delas, que passam por toda essa estrutura de educação e de desenvolvimento, acabam sem um direcionamento social, ocupacional, com qualidade de vida. Para essas pessoas, nós precisamos urgentemente de uma política de atendimento que não escola. Nós temos que buscar um serviço, uma secretaria que nos ajude, uma parceria para a gente implantar dentro das APAIs. Obrigado. Obrigado.